Desejo do Grêmio desde o começo da temporada, o meio atacante Douglas Costa estaria negociando com a Juventus, com quem tem contrato até o final de 2022, sua rescisão contratual para acertar com o tricolor e reforçar a equipe do técnico Tiago Nunes. A informação é do repórter Rafael Pfeiffer, da rádio Guaíba. Douglas Costa agitou a torcida hoje. A informação é que ele conversou com a direção da Juventus e estão negociando a rescisão do contrato. Assim que isso ocorrer, ele assina com o Grêmio. Emprestado ao Bayern de Munique até metade da temporada e sem perspectiva de ser aproveitado na Itália, o jogador fez uma postagem enigmática em seu Twitter na tarde desta segunda-feira. Eu conto ou vocês contam? Publicou. A mensagem acendeu nos torcedores a expectativa por um acerto que vem sendo alimentado desde o mês de março. Grêmio Gremista. O jogador nunca escondeu seu desejo de voltar ao Grêmio e subiu o tom nas manifestações nesta nova temporada. No dia 30 de março, entrevista para um canal no YouTube. O meia reiterou que mais fatores pesam para o sim quando o tema é sua volta para Porto Alegre. Tem que ser um passo bem pensado. Meu contrato de um ano ainda com a juventus é alto. Tenho que voltar para lá, ver como as coisas funcionam e aí sim dar um outro passo. Tudo mostra que as coisas são propícias. Tem pessoas que eu gosto lá, tem minha família, tem a chance de retornar para a seleção brasileira. Tem muitos fatores que pesam mais para o sim que para o não, afirmou em livre com a Lê Oliveira. E do Luiz treinador do Grêmio, o técnico Renato Portaluppi chegou a telefonar para o meio atacante e deixar claro que gostaria de contar com ele. Na avaliação do antigo comandante, Douglas Costa mostrou estar disposto a atuar pelo tricolor. Pelo lado da diretoria, o presidente Romildo Bolzão Jr. sempre elogiou o jogador, mas reiterou a dificuldade da negociação. Depois de ser eliminado na Libertadores e ver Renato Portaluppi deixando o clube, o Grêmio foca em reconstruir pontos que estavam pendentes nas últimas temporadas, como as chegadas de reforços de peso. Para atender as expectativas do seu torcedor, a direção gremista vasculha o mercado da bola em busca de contratações de impacto. Em contrapartida, o Imortal acertou com Tiago Nunes. O técnico estava sem clube desde que deixou o Corinthians e foi apresentado nesta sexta-feira, 23. Em seu primeiro contato com a imprensa falando como o comandante do maior do sul, Nunes afirmou que acertou sua transferência para o Grêmio pela compatibilidade de ideias da diretoria e sua comissão. Em sua estreia à beira do gramado, Tiago Nunes conquistou sua primeira vitória diante do Ipiranga, por 3 a 2. A chegada do treinador também reviveu uma novela que já dura meses, Douglas Costa. De acordo com o jornalista Wagner Martins, da BAN TV, as negociações foram retomadas como meia atacante, atualmente no Bayern de Munique, da Alemanha. Em seu Twitter, Douglas fez uma postagem enigmática que deixou a torcida ainda mais ansiosa. Eu conto. Ou vocês contam. Publicou um jogador. As irmãs do atleta também parecem estar ansiosas com a demora no acerto. Primeira, Amanda Costa compartilhou uma imagem com a camisa do Grêmio carregando o número 7 e o nome de Douglas. A outra irmã, Vitória, foi além e escreveu, Grêmio, eu não aguento mais ser iludida, aumentando a teoria de que Douglas Costa está muito próximo de ser anunciado. Ainda segundo Wagner Martins, o novo contrato teve redução na pedida inicial, que era de 2,5 milhões de reais por mês em salários e um vínculo de 4.